Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô vindo aqui mostrar algumas cobrinhas que a gente acabei de fazer Cheguei em casa agora aqui pra festinha da Valentina de 7 anos E tem algumas coisas aqui, eu vou ver, eu não levei a lista, eu fiz a lista e não levei a lista Então eu vou ver só se tá faltando alguma coisa pra comprar amanhã Faltam 3 dias pra festa, então ainda dá tempo de a gente comprar Então eu vou mostrar aqui algumas coisinhas Ah, de comer eu ainda vou comprar mais tarde, ainda vou no mercado comprar todas as coisas de comer E eu vou virar aqui a câmera pra gente conferir comigo o que eu já comprei aqui Então, são vários saquinhos aqui de cada loja diferente, alguns de loja diferente, né? E vamos começar aqui, que eu vou botando aqui algumas coisas aqui no sofá e outras eu vou deixar no chão Então, eu comprei esse... como se fala? Papel crepom Comprei um amarelo e um branco porque eu vou tentar fazer umas florzinhas Não sei se vai dar tempo e se vai dar certo, mas comprei pra gente tentar ver se eu consigo fazer Mas o que? Ah, eu comprei pra aniversário da minha mãe, essa marca aqui de suspeiro Eu tenho que até gravar o nome Porque eu achei muito gostoso de suspeiro Aí eu comprei, dessa vez não tinha branco, eu comprei a rosa Eu comprei a rosa Um saquinho só que eu comprei de suspeiro, tá? Ah, uns balões, comprei o balão também nessa loja Deixa eu pegar o outro Um branco, um amarelo claro E um rosa Eu acho que só esses três é suficiente Não comprei mais Qualquer coisa a gente vê no dia Mas eu acho que só esses três vai ser suficiente pra festa Aqui... ah, tem outro desse Deixa eu pegar aqui Eu comprei Essas duas cortinas aqui, ó Que são todas rosinhas Eu ia comprar o TNT pra fazer o painel de fundo Mas quando eu vi essas cortininhas aqui, ó Aquelas que são... Não sei se tem foto, não Aquelas que são vários fiozinhos Eu achei bem legal E aí eu decidi, achei melhor comprar duas Que vai dar dois metros de largura Então, tem dois metros e ainda vai ter o balão aqui do lado Eu achei que vale a pena Que o balão eu vou botar em cima e um pouquinho do lado Então, acho que não... Acho que essa quantidade de balão, creio que vai dar Qualquer coisa a gente compra um a mais num dia Aí eu comprei esses dois aqui Comprei esse daqui que é pra botar na mesa Porque eu tenho... Eu já tenho oito toalhas dessas aqui do rosa Aí eu queria um pouco do amarelo Eu vou dividir o amarelo e o rosa Pra botar na... Nas mesas dos convidados, né? Dessa loja, eu acho que foi... Só isso? Não, ah não Esqueci aqui Eu tava esquecendo Comprei essa vela aqui Do número 7 Vai ser um bolo fake, né? Aí eu vou fazer uma basezinha Pra botar... Colar aqui embaixo uma base E vou botar em cima do bolo Porque não vai dar pra botar em cima do bolo direto É um bolo fake Comprei o bolão, né? Que o bolão tem que sempre ter nas festas aqui da Valentina Todas as festas tem esse bolão aqui Então eu comprei o bolão Depois eu vou mostrar tudo abertinho assim no chão Direitinho pra vocês... Vocês verem, tá? Pra outro saco Esse saco aqui acabou Vamos nesse aqui Esse daqui foram dos doces Ai, deixa eu abrir aqui os doces Só um minuto que eu vou abrir os doces aqui Botei aqui Aí a gente comprou aqui Por enquanto a gente comprou aqui Eu queria ter comprado aquele pote de chocolate Como que eu fui em uma outra loja Não tinha Então depois eu vou comprar mais esse chocolate Esse pote de chocolate E eu vou primeiro ver a quantidade aqui Se ficou legal, se tá faltando muito Porque se estiver faltando muito a gente compra mais Fora o chocolate Compre mais de uma bala, alguma coisa assim Ou algum biscoitinho Talvez eu possa comprar mais um biscoito Talvez, aquele biscoito é uma pegada Que eu tava pensando E acabei não procurando lá na hora Então aqui eu comprei Esse pirulito da Sete Belo Que eu gosto de comprar ele Sempre que ele não tem chiclete dentro E ele não sai do palito fácil Então não fica perigoso pras crianças E essa bala aqui Eu também gosto de comprar ela Porque ela é surtida, né? Tem vários sabores Essa daqui é uma Que pra mim lembra a minha infância Porque eu comia muito essa bala aqui na infância Ela também vem surtida Ela é muito gostosa Ela tem um recheiozinho dentro O marshmallow Porque a festa é de margarida Então a gente aproveitou Eu nem sei no que que eu vou usar o marshmallow Só que eu achei bem legal A gente achou bem legal Meu esposo gostou, né? De ter as florzinhas assim E são das cores da festa Então compramos Aqui a gente comprou também Esse saquinho da bala fina, né? Que esses pequenininhos Se eu não me engano Vem 12 Deixa eu ver se vem 12 12 unidades Vem 12 unidades em cada Em cada caixinha dessa Cada caixinha dessa vem 12 E comprou esse daqui de amora Da bananinha E desse beijinho Aqui a gente comprou esse no Cita Vem 48 Unidades aqui Então vem bastante E dá pra botar em todos os docinhos Em todas as caixinhas Aqui a gente comprou a caixa de paçoca A gente comprou essa marca da outra vez E eu gostei bastante Então aproveitei Ela tava bem mais barata do que a outra Aí aproveitei e comprei essa daqui São 100 unidades Na verdade essa daqui E a outra pra mim Não alterou nada Então por enquanto São esses doces aqui Junto com o suspiro também, tá? Então eu vou pegar outras coisas aqui E botar aqui no sofá Pra mostrar pra vocês Desse lado aqui Eu peguei os descartáveis Peguei 3 copos descartáveis 3 engradadinhos, né? De copos descartáveis Ah, o chantilly que é pro bolo Pra botar em volta do bolo O chocolate do bolo já tem Algumas coisas do bolo já tem Mas eu ainda vou no mercado E vou mostrar o que a gente vai comprar No mercado também, tá? Eu preferi comprar Esse daqui Esse granulado aqui Pra eu botar um docinho Porque Eu nem sei qual docinho vou fazer Vou fazer de brigadeiro Mas qual outro vou fazer Eu não sei Eu achei que Esse aqui talvez dê pra Dois sabores de docinho Esse daqui a gente tem aqui em casa Mais Aí eu comprei só mais um Pra garantir Que vai ter Quem gosta de botar os salgadinhos aqui Aí eu comprei mais esse Para garantir Porque dali a gente comprou Mas é de trabalho Que é aqueles talentinhos Que a gente faz os toppers de bolo É... Compramos dois Esse daqui de Guarda-napo, né? Esse aqui vai ser pra Comer bolo Essas coisas Porque aquele de cozinha É... Guarda-napo de cozinha Não Aquele outro de cozinha Papel toalha A gente vai botar na cozinha mesmo E um saco de lixo, né? Esse aqui vai em 50 litros É... 10 unidades Pra botar lá, né? Porque... Sai muito lixo da cozinha No dia de festa Aí eu comprei esse daqui Ah... Esse daqui É o que eu vou montar A lembrancinha Que eu vou abrir aqui Separar Botar no saquinho direitinho As sementes Eu vou botar um potinho Vou botar um saquinho de terra E um... Vou ver se eu tenho Aquele palitinho Pra escrever qual é a semente Direitinho Que eu vou fazer um kitzinho Pra criança plantar em casa Eu achei bem legal Eu vou... Quando eu for fazer Eu amostro pra você Faço um vídeo Só mostrando Como vai ser produzido E personalizado Essa parte aqui Então... Mostrando assim No contexto todo Por enquanto Por hoje Por hoje não Por agora, né? Foi isso daqui Aí mais tarde A gente vai no mercado E compra os itens Do mercado também Então esses aqui Foram todos os itens De hoje Bastante coisa Eu vou ver se eu consigo Fazer as florezinhas É uma florzinha Simplesinha de papel Mas... Vou ver se eu consigo fazer Produzir hoje Até mais tarde, né? Se eu conseguir produzir Ficar legal a flor Eu mostro também pra vocês Faço um short lá Pra gente... Pra vocês verem Como que eu fiz Então, pessoal Então, por enquanto Foi essas comprinhas É... Eu vou fazer um... O vídeo também O próximo vídeo Eu vou botar aí Fazendo as compras Lá no mercado O que que eu comprei O que que... Vai ser produzido Qual vai ser o bolo Todas as outras coisas Eu vou conversar com vocês No próximo... Eu vou conversar com vocês No próximo vídeo Então, por um vídeo de hoje Pra não ficar muito longo Foi esse daqui Um beijo Fiquem acompanhando aí o canal Pra vocês verem os próximos vídeos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo